Eu vou me apresentar a tomar risa e que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casar Eu vou me apresentar o teu país e que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casar Oh meu amor, faço tudo, faço tudo pra te ver Há bem distâncias pra te ter, porque eu sei que você é minha mulher Antes nada, agora diferente, mas nada mudou Tanto a Maicon firmou, teu pai também Tantos na fila com Taco Ives, BMW, Mercedes-Benz Ei, eu sei, e tu sabes também Que sou teu amado, teu namorado, teu mimado, sou teu nhanhado Por isso que eu vou me apresentar a tomar risa e que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casar Eu vou me apresentar o teu país e que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casar Já fui rancolou Os moços da tua zona já me correram Meu nome colou Mesmo com desavenças não me deteram Meu amor é grande, meu amor é grande Meu amor é grande Eu vou me apresentar a tomar risa e que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casar Eu vou me apresentar o teu país e que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casar Eu vou me apresentar a tomar risa e que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casar Eu vou me apresentar o teu país e que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casar Eu vou me apresentar o teu país e que vai me desenhar Eu vou me apresentar o teu país e que vai me desenhar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casar